PAPAPARI PAPARI PAPARI PAPADIPAPARI PAPARI 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 ... Não, 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 não��حم-se. Não sei como assim não sou Não sei como nem tomesor Mãe-não columbina, mãe-não ríos vêm Mãe-não pollao de neve Não, 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 não sei como Não, 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 não sei como Não sei como assim não sou Não sei como nem tomesor Mãe-não columbina, mãe-não ríos vêm Mãe-não coiado de neve Mãe-não columbina, mãe-não columbina, mãe-não ríos vêm Mãe-não coiado de neve Mãe-não columbina, mãe-não columbina, mãe-não-am Amém- review Mãecker não se personalicindustrial Cu Inteligência Não sei quando assim não sou, não sei quando nem tomo só Vem a minha mulher, vem a minha mulher, vem a minha mulher 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 Não sei quando não há sinaço, não sei quando não me torneço Eu não me colo, eu não me colo, eu não me colo, eu não me colo 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 Vila, vila, vita-r-ka-toma Aya-num, ora-num, ora-num-toma Adi-ko-y-or-gay-e-bun, on-e-b-a-t-ar-ko Adi-lo-ya-ya-ya-sa-ma-t-a-yam-vita-r-ko Adi-ko-y-or-gay-e-bun, on-e-b-a-t-ar-ko Adi-lo-ya-ya-ya-sa-ma-t-a-yam-vita-r-ko Helena, oh-ye-ye-ye-ye-elena Helena, oh-ye-ye-ye-ye-elena Ey, Helena! Ey! Soto, soto! Mose pa' malasino y mose no huela comango No cana se doce sa-sa Mose pa' malasino y mose no huela comango No cana se doce sa-sa-sa Apun-pupun-indu-pupu Purena-dengat-gu-ta-ng Punya-radu-la-toma Pulo-punangu, pulo-punangu Tama-kutu-ra-punangu Sila-tumangu, pula-tumangu Apun-num-ra-pun-punangu 作詞-tumangu Helena, oh-ye-ye-ye-ye-elena Helena, oh-ye-ye-ye-ye-elena Mingo de moyul capo dang no, Helena Amig de mig sal ka yum dang no, Helena Mingo de moyul capo dang no, Helena Amig de mig sal ka yum dang no, Helena A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL